Música Reeleito o governador Wilson Martins toma posse no primeiro dia de 2011 Eu queria em primeiro lugar agradecer isso ao povo do Piauí e agradecer isso a Deus Da roça direto para a Câmara Municipal, o selador e suplente de vereador Pedro Fernandes assume o mandato na Câmara de Vereadores de Teresina A Prefeitura de Floriano decreta estado de emergência na cidade por causa da chuva forte Cerca de 20 famílias ficaram desabrigadas no município Mais um crime assustador na cidade de Timó Os filhos doparam o pai e o enterraram ainda vivo O projeto Rondon chega ao Piauí para atuar em 20 cidades Cerca de 400 pessoas participaram da ação A judota Sara Menezes conquista mais um bronze e pontos preciosos na caminhada rumo a Londres 2012 Gestores, empresários, advogados, servidores públicos e lobistas foram presos na operação Geleira E podem ter desviado mais de 20 milhões de reais em recursos públicos Um acidente deixa 14 pessoas feridas e uma morta no litoral do estado Foi no capotamento de uma van próximo à cidade de Luiz Correia Um cão pitbull ataca uma criança de 6 anos Na ação, o animal arranca parte do couro cabeludo da menina Três pessoas morrem e uma fica gravemente ferida em um acidente envolvendo uma caminhonete na cidade de São Raimundo Nonato As vítimas foram lançadas para fora do veículo que ficou totalmente destruído O ex-tenente coronel Correia Lima é condenado a 47 anos de prisão pelo caso conhecido como Queimados A TV Cidade Verde mostra a situação das principais rodovias estaduais que levam a cidade de São Raimundo Nonato É crítica a situação nas PIs 140 e 143 Adultos e crianças ganham dinheiro consertando os buracos na estrada Mega operação prende acusados de tráfico em um verdadeiro corredor de drogas na zona norte de Teresina Crianças de colo viviam nas bocas de fumo A equipe da TV Cidade Verde mostra pela primeira vez a pedra furada escondida na imensidão do Parque Nacional da Serra da Capivara Nem mesmo os pesquisadores conheciam o lugar Tragédia na BR-316 em Teresina Uma pessoa morreu e três ficaram feridas depois que um carro se chocou contra um poste Duas mulheres grávidas ficaram entre as vítimas Túlio Maravilha, novo contratado do Barras, visita Teresina Em torno da busca pelo gol de número mil Que igualaria o ex-atacante do Botafogo ao Rei Pelé Copa do Brasil, Piauí faz estreia na competição comercial Recebe o Palmeiras em Teresina Um dia de horror para os moradores da cidade de Miguel Alves Seis homens invadem a agência do Banco do Brasil, disparam tiros para todos os lados Seis pessoas ficaram feridas, quatro foram feitas reféns Aberto o mirante da ponte estalhada, mas no primeiro dia o elevador ficou parado por causa da chuva Um grave acidente na BR-316 mata um irmão e fere outro gravemente Uma tragédia ainda maior porque eles voltavam do velório do próprio pai no interior do estado O promotor de justiça Meton Filho, conhecido por sua forte atuação em julgamentos de grande repercussão É encontrado morto pela própria filha em sua casa no centro de Teresina Um acidente matou um operário na avenida Presidente Kennedy Ele acabou soterrado na obra O acidente provocou um caos no trânsito da região Nove acusados de fraudes na declaração do imposto de renda foram presos na Operação Hiena Deflagrada pela Polícia Federal Duas prefeituras estariam envolvidas Mais de 40 pessoas foram ouvidas Estudantes da UESP saem às ruas vestidos de preto para protestar contra a falta de estrutura na instituição Poucos dias depois, os estudantes invadiram a reitoria da Universidade Estadual E os professores anunciaram greve